Olá, você vai ver agora o que está em pauta na saúde essa semana. Fiocruz recebe insumos para a produção de mais 12 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A pesquisa da UERJ mostra o nível de estresse dos brasileiros por causa da pandemia. E você vai ver ainda o estudo da Fiocruz que explica como se dá a transmissão da Covid entre crianças e adultos. É agora, aqui no Empauta na Saúde. E a gente começa o programa com tudo o que foi destaque sobre a Covid-19 essa semana no Brasil e no mundo. Olá, Ellen. Olá a todas e todos que nos acompanham. A Índia se tornou o segundo país com o maior número de casos de Covid-19 e o terceiro em óbitos. A Organização Mundial da Saúde informou que a variante indiana foi detectada em 53 países e que é mais transmissível do que a britânica, uma das variantes de preocupação. Mas os cientistas ainda não sabem se ela causa mais gravidade. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou a presença da variante indiana nos estados do Maranhão e do Rio de Janeiro. Nessa semana, a Anvisa autorizou que o Butantan teste em humanos um soro anti-Covid em pacientes infectados. O Instituto recebeu também ingrediente farmacêutico ativo para produzir 5 milhões de doses da vacina Coronavac. Além disso, a Pfizer enviou ao país o quinto lote de imunizantes da empresa. São mais 629 mil doses de um contrato de 200 milhões. E a Fiocruz recebeu da China mais uma remessa dos insumos para continuar a produção da vacina contra a Covid-19. A produção havia sido interrompida pela falta do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, mas já foi retomada na última terça-feira, dia 25 de maio. Com essa nova remessa, a fundação vai conseguir fabricar mais 12 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, o que garante a continuidade da produção até a terceira semana de junho. Atualmente, a Fiocruz já atingiu a meta de produzir 1 milhão de doses da vacina por dia. E o cronograma de entrega ao Ministério da Saúde permanece semanal às sextas-feiras. Ao todo, a instituição já entregou 41 milhões e 100 mil doses para o PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Isso corresponde a 45% das doses hoje disponíveis no SUS. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz aponta que crianças na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foram infectadas pelo coronavírus a partir do contato com adultos que tiveram que continuar trabalhando e, com isso, não puderam manter o distanciamento social. Fora da escola, por causa da pandemia, crianças da comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foram monitoradas durante os meses de maio a setembro de 2020, quando ainda não havia a presença no país das novas variantes. O resultado mostrou que 13,9% foram infectadas a partir do contato com adultos. O principal objetivo do nosso estudo, que está em continuidade, é estudar o papel das crianças na transmissão do Sars-CoV-2. O estudo envolveu 667 participantes, entre crianças, adolescentes e adultos. Mais da metade tinha entre 0 e 13 anos. Todos tiveram acompanhamento via telemedicina e também foram testados. Todas as crianças que iam à clínica de atenção primária, por qualquer motivo, imunização, consulta ou acompanhando alguma outra criança, ela era convidada a participar do estudo e, se aceitava, nós fazíamos o questionário clínico dela, porque o estudo não se restringia a crianças sintomáticas, eram crianças sintomáticas e assintomáticas. Então, nós fazíamos a swab de orofaringe, naso orofaringe, conectamos saliva e conectamos sangue. Quando a gente recrutava a criança, recrutávamos também a pessoa que levava a criança, os contactantes domiciliares, seja pai, mãe, avó. A investigação faz parte de um estudo que envolve também duas universidades estrangeiras. A pesquisadora ressalta ainda que os resultados da pesquisa não são indicativos para a reabertura de escolas. No cenário atual, com 2.100 óbitos registrados em média por dia no país e uma taxa de ocupação de leitos do SUS no Rio de 88%, além da baixa cobertura vacinal, não é nem cabível a discussão de reabertura de escolas, nem de nada. O nosso trabalho é só uma peça, é uma peça importante na geração de evidência científica para gerar o conhecimento desse quebra-cabeça enorme que é a transmissão do novo coronavírus. Agora vamos ver o que anda acontecendo na saúde pelo mundo. Essa semana teve início a 74ª Assembleia Mundial da Saúde. O objetivo este ano é encontrar soluções à atual crise sanitária global. O evento, que vai até o dia 1º de junho, conta com a presença de 190 representantes dos países membros da Organização Mundial da Saúde, que estão se reunindo de forma virtual. Na abertura, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, reconheceu que a pandemia está longe de terminar e que o mundo atravessa uma fase crítica. No evento, Adhanom voltou a falar da desigualdade na distribuição das vacinas no mundo. Ele classificou este fato como um escândalo, que tem estimulado a perpetuação da pandemia. Segundo ele, 75% dos imunizantes estão sendo aplicados em apenas 10 países e é necessário um esforço global para garantir que pelo menos 10% da população de cada país esteja vacinada até setembro deste ano. Um estudo mostrou o alto nível de estresse dos brasileiros por causa da pandemia. Realizada em 23 países, a pesquisa é coordenada aqui no Brasil pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os resultados constataram ainda que estamos mais individualistas. Países europeus, das Américas, da Ásia e da África participaram do estudo, que analisou as respostas de mais de 15 mil questionários sobre a capacidade de adaptação em tempos de pandemia. Os resultados preliminares apontaram que o índice de estresse é mais alto entre os brasileiros. O Brasil está pontuando no score de ansiedade acima de vários países. Não só nessa pesquisa, como em outras também, esse dado se apresenta. Então, estamos, sim, mais estressados, com dificuldades de empatia, com sofrimento acentuado e com alguns indícios de desgaste, um desgaste interno para lidar com essa situação. A pesquisa mostrou ainda que a pandemia acentuou sentimentos individualistas entre os brasileiros. Há uma maior concentração em termos de cuidado, de preocupação consigo mesmo e com aqueles que são próximos. Então, tem menos ações coletivas, menos suporte social. Isso aumenta o nosso sofrimento, aumenta o nosso estresse. As mulheres foram as que mais responderam à pesquisa, que mostrou ainda que, entre os fatores, estão a falta de experiência do país no enfrentamento de pandemias, além da ausência do senso de coletividade. Os países coletivistas, eles estão encontrando respostas de lidar com essa ansiedade de uma forma mais positiva, que eles não estejam sofrendo, mas os recursos comunitários, a ajuda mútua, a preocupação que não seja só consigo mesmo e com a sua família, mas com o entorno, a comunidade, o país como um todo, essa é uma resposta que tem sido indicativa de diminuição da ansiedade. Não diminuição do estresse, mas como uma forma de enfrentamento, ou seja, o suporte social como uma forma de enfrentamento a essa crise. A investigação continua. Agora, os pesquisadores querem saber o que pensam os habitantes dos 23 países sobre a vacinação. Se as pessoas estão se vacinando nesses diversos países, se elas não estão, qual é o motivo que leva a não vacinar ou se elas pretendem vacinar em algum momento, e se tem uma compreensão também da importância da vacinação no contexto da pandemia. E uma última informação que não colabora muito com a saúde mental do brasileiro. O novo boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz alerta para uma intensificação da pandemia nas próximas semanas. O estudo sinaliza que se as tendências atuais continuarem, haverá uma nova elevação do número médio de mortes para um patamar em torno de 2.200 mortes por dia. E a gente aproveita para parabenizar a Fiocruz, que essa semana completou 121 anos de existência e vem fazendo um trabalho exemplar durante toda a pandemia. seja com pesquisas para alertar sobre a nossa situação, seja desenvolvendo testes, investigando medicamentos, acolhendo a população, tratando e fornecendo vacinas. O evento de comemoração fez uma homenagem aos trabalhadores, reafirmou o compromisso científico da instituição e lembrou com respeito a perda dos mais de 450 mil brasileiros vítimas da doença. O Em Pauta na Saúde também é Fiocruz e deseja vida longa ao trabalho da Fundação. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição a gente volta com mais notícias e tudo o que está em pauta na saúde. Até lá! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL